Boa tarde pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar esse lindo Ford Export 2019 Ele é um modelo SE com motor 1.5 flex 3 cilindros e câmbio automático de 6 marchas Olha que veículo lindo Ele é um modelo completo, possui direção elétrica, vidros elétricos, ar-condicionado Carro muito, muito conservado, ele é o único dono com apenas 47 mil km rodados E vale lembrar também que está na garantia de fábrica até 2021 O carro é realmente impecável Esse modelo aqui por conta do motor, ele é mais potente e mais econômico, certo? Ele possui 137 cavalos e o motor 1.5 3 cilindros Olha que veículo sensacional, um veículo muito conservado, lindo, lindo mesmo Vamos lá que eu vou estar mostrando o interior dele para você Ele possui rodas de liga leve, aro 15 4 pneus novos Vamos lá para o interior Olha que interior sensacional Ele possui volante multifuncional Central multimídia Olha que painel bonito Câmbio automático Ele possui retrovisores elétricos 4 vidros elétricos, né? Nas 4 portas Câmbio borboleta Veículo lindo mesmo É um veículo bem espaçoso, bem confortável para a família Muito obrigado por acompanhar nosso vídeo até aqui E até a próxima E até a próxima E aí E aí